Bom dia! Tudo bem? Gente, vamos começar um vlog aqui no banheiro porque eu tenho que dar uma agitadinha nessa minha cara, mas não muito porque agora eu vou fazer a sobrancelha só gente, uma sobrancelha vou aproveitar este sábado maravilhoso pra fazer a sobrancelha e eu vou levar vocês juntos porque hoje também vamos aprontar vamos lá no estúdio fazer tanto fazer gente, eu tô muito nervosa eu tô pensando nisso a semana inteira eu nunca fiz nenhuma tatuagem mas eu vou levar vocês comigo junto que daí vocês me dão motivação então tá, vamos lá gente, tô aqui agora arrumando minhas sobrancelhas aqui na Clyde, né super indigo porque ela que arrumou minhas sobrancelhas tem vídeo explicando todo o processo de rena aqui no canal vou deixar aqui linkado e agora eu tô arrumando, né porque tem que ficar muito bonita tchau pessoal olha que linda agora eu já estou com a minha sobrancelha pronta já levei a minha armação nova do óculos para fazer a launch aquela armação que vocês escolheram inclusive se você ainda não me segue no snap é Mari Emerim corre lá que lá às vezes eu faço as enquetes assim para vocês me ajudar a escolher as coisas e agora gente olha só que legal quem disse Berenice fez uma promoção do dia do beijo eu achei super legal e tô agora indo lá no shopping miller trocar o meu batom velho por um batom novo já vou almoçar e depois partiu fazer a tatuagem olha que delícia olha que delícia gente hoje eu quero espalhar assim vinho e aí Tchau. 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 Gente, tatuagens prontas, quero dizer uma coisa pra vocês. A das costas foi a que mais doeu ever. Essas aqui nem doeram. E olha só. Que amorzinho. Agora, pra agradar o Aridão, a gente veio aqui na Feira do Livro e vamos agora ver vários livrinhos legais. Então cada um faz um pouquinho pra agradar o outro, né? Isso é muito legal, gente. Eu acho muito legal essas Feiras de Livro que tem aqui. E vamos lá. Já conversou com uma editora, né? Porque o meu amor vai lançar um livro. Olha que chique. Faz a vibração. Logo eu conto tudo pra vocês, mostro pra vocês o livro dele. Tá bem legal. Eu particularmente já li partes. E eu que fiz a capa. E gente, aqui já enviou de estar especialmente calor. Especialmente. Mas então, agora, finalmente, acho que a gente vai pra casa. Ah, a gente vai passar antes da farmácia pra comprar as palmatinhas. Sai só. Gente, agora eu olho só. Eu passei o batom que eu troquei lá da Quindis Berenice. Achei linda a cor. E bati umas fotinhos pra fazer uma resenha lá no flag. E agora, olha só. Tô comendo um açaí bem maravilhoso. Ai, estou desmaiada. Está muito calor, gente. Meu, eu gostei muito desse batom. Combinou com o meu vestitinho de bolunhos. Ai, ai, então tá, gente. Que delícia. Esse dia tá sendo ma-ga-vilhoso. Agora tô aqui, gente, editando o vídeo. E eu não posso mostrar porque é surpresa. Hello! Gente, não. Eu não esqueci vocês, tá? Eu só estava editando muitos vídeos que eu não sei ir nessa semana. Olha minha tatuagem. Agora eu vou lá nos meus pais. Quero só ver. Espero que eles gostem. E a outra tá aqui, ó. Tá aqui escondidinha. Eu esqueci de finalizar o vlog ontem. então vim aqui rapidinho no meio da minha hidratação pra finalizar, pra dizer que foi muito legal, que eu estou amando minhas tatuagens. E agora tomando os devidos cuidados, passando pomadinha, como ele me explicou certinho. Então é isso. se você gostou do vídeo. Dá um like aqui. Me segue nas redes sociais. E se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.